Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a loja Professor Leonardo. E até hoje à noite, dia 16 de julho, você vai ter a estampa limitada, Lute como uma EMA. Por que como uma EMA? Porque já que a esquerda está inerte contra o governo Bolsonaro, iremos homenagear e endossar o único ser vivo no país hoje que teve disposição e coragem de se opor a Bolsonaro, a EMA do Palácio do Planalto que bicou a mão do presidente. Por isso, já que a esquerda não quer se opor a Bolsonaro, lute como uma EMA. E você também pode me seguir no Twitter, arroba Profileo Oficial, e no Facebook, a página é Professor Leonardo. Estamos fazendo uma abordagem mais descontraída no Facebook? Ontem joguei truco com os inscritos? Aparentemente eram inscritos, não sei. Mas eu perdi as duas partidas. Quem sabe se você for lá você não me ajuda a vencer. Enfim, mas quem precisará possivelmente de uma ajuda para vencer é Donald Trump. Porque saiu recentemente uma pesquisa de intenção de voto para as eleições dos Estados Unidos e Donald Trump está atrás de Joe Biden. E essa é a maior diferença desde todo o período que começaram a ser avaliadas as pesquisas de intenção de voto. Além disso, a aprovação de Donald Trump, e esse é o dado mais importante nesse momento, é a mais baixa desde 2017. Vamos à Folha de São Paulo, a reportagem da Folha de São Paulo. Biden atinge maior vantagem sobre Trump desde o início do ano. Aponta a pesquisa. A aprovação do governo do presidente é a mais baixa desde 2017. A aprovação de Joe Biden entre os americanos registrados para votar chegou a 52% contra 37% de Donald Trump. A maior margem já registrada. Uma segunda sondagem feita pelo Wall Street Journal e pela emissora NBC News também mostra resultado positivo para o democrata. Biden aparece com 51% contra 40%. A vantagem do democrata subiu de 7% para 11 pontos presenciais. O desempenho econômico dos Estados Unidos sob o governo do Trump, ponto central da aprovação do republicano e principal bandeira de sua campanha, a reeleição teve avaliações diferentes nas duas pesquisas. 54% avaliam positivamente a economia, enquanto 42% tem avaliação contrária. Essa é uma pesquisa. E na outra, porém, foi a primeira vez desde 2017 em que mais da metade dos entrevistados desaprovou a gestão de Trump no quesito 53% no total. Na última sondagem realizada em 2018 de junho, essa apatia representava 45%. E por que isso é mais importante do que o resultado das intenções de voto? É mais importante porque nos Estados Unidos o voto não é direto. As pessoas votam em delegados e esses delegados acabam votando no presidente. Tanto que em 2016, no voto popular, Donald Trump perdeu. A diferença dele para Hillary Clinton foi de 3 milhões de votos aproximadamente. Hillary teve 3 milhões de votos a mais do que Trump. Mas, como o voto é indireto, Trump acabou vencendo. E isso pode acontecer esse ano também. Então, as pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos, elas não são tão precisas assim como elas são no Brasil. Aí você pode falar, mas a pesquisa apontou que Bolsonaro não ia para o segundo turno. Cara, para de ser tonto. A pesquisa, ela mostra o resultado do momento. Tanto que a pesquisa boca diurna, que é a pesquisa do dia da eleição, mostrou Bolsonaro indo para o segundo turno e acertou. Tanto o resultado do primeiro turno, quanto o resultado do segundo turno. Então, para de ser bobo, para de ser tonto e ficar falando essas coisas, sendo que você não entende como funciona a pesquisa. Então, eu estou te explicando agora, tá bom? As pesquisas, elas refletem o momento. Hoje, ontem. Mas não o que de fato vai acontecer. Isso é uma indicação. E qual é o impacto aqui para o Brasil? Bom, se Donald Trump perder a eleição, é um balde de água fria em Bolsonaro. E em uma pretensão da direita em 2020. Porque se Bolsonaro veio nessa onda azul que acabou dominando o mundo em meados da década passada, elegendo Trump, outros líderes europeus, o próprio João Doria na cidade de São Paulo, Bolsonaro em 2018. Essa onda, ela pode ter perdido sua força e nós, aparentemente, podemos estar em uma transição. De uma onda azul para uma onda um pouco mais vermelha. E isso, obviamente, esfria a candidatura de Bolsonaro. Porque se os americanos rejeitaram Donald Trump, é muito possível que nós, seguindo o exemplo dos americanos, acabemos rejeitando Bolsonaro. Na Argentina, houve essa mudança. Primeiro, um candidato de direita. Depois, alguém mais alinhado à esquerda. Venceu recentemente. Isso pode acontecer no Brasil. Então, nós temos, nesse ano de 2020, dois elementos muito importantes para observarmos para 2022. Primeiro, as eleições americanas. Como que vai ser o estado de espírito americano com as eleições? Vai vencer alguém da direita ou alguém mais voltado à esquerda? E também as eleições municipais no Brasil. As eleições desse ano, elas já dão a tônica, dão a letra de como podem ser as eleições de 2022. Em 2016, a esquerda perdeu na cidade de São Paulo com uma derrota, como diria Marco Antônio Vila, acachapante. Doria, no primeiro turno, venceu. Com um discurso negando a política. E esse foi o discurso também usado por Bolsonaro. Dizendo que ele era um antissistema, que ele era alguém contrário a tudo que estava aí, era alguém antipolítica. E venceu. Então, você consegue pescar, perceber, algumas tendências eleitorais que podem acabar surgindo esse ano, influenciando 2022. Vamos ficar ligados nas eleições americanas, porque elas são muito importantes. Mas, como eu falei, essa pesquisa de intenção de voto, ela não necessariamente reflete o resultado da eleição, porque é uma eleição nos Estados Unidos. é uma eleição indireta. Então, se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe. Visite lá a loja do canal Professor Leonardo, o link está aqui na descrição. E interaja comigo no Facebook, mais descontraído, num papo mais interessante. E você me ajuda também a confeccionar e a preparar os designs das próximas coleções. E a próxima coleção vai ficar muito legal. Aguarde e me siga lá no Facebook, para você poder participar junto comigo.